Michael! 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 Gabriel cheguei! Bora rolando, bora rolando! RR Matos! Já tô charlando com barra da esquina Já tá chegando atrapada as bandidas Belendo lera me filmando querem cola em mim Em mim Tô sem limite em terra, uma bebida Chega pra cá chamar as tuas amigas Mas vai me evocar que ninguém fica de vacilação Falou nas outras com chefão O uísque de tequila, vodka Vem pra cá novinha, cor de uva e tá foda Eu ligo o paredão, casolinha vai no chão O uísque de tequila, vodka Vem pra cá novinha, cor de uva e tá foda Eu ligo o paredão, casolinha vai no chão Chão, 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 chão Eu ligo o paredão, casolinha vai no chão Já tô charlando com barra da esquina Já tá chegando atrapada as bandidas Querendo lera me filmando querem cola em mim Em mim Tô sem limite em terra, uma bebida Chega pra cá chamar as tuas amigas Me filmando querem cola em mim O uísque de tequila, vodka Vem pra cá novinha, cor de uva e tá foda Se eu ligo o paredão, casolinha vai no chão Chão, 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 chão Eu ligo o paredão A sopinha vai no chão Chão, 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 chão Eu ligo o paredão A sopinha vai no chão Obrigado A briga cheguei Cê não tá entendendo Cê tá lisblei A banda do Dona Adão Chão, chão O Dona Adão O Dona Adão E ela descendo Com o copão na mão Vestindo a raba Hoje tem maldade A novinha tá louca Eita não tem condição Amanheceu Já me chamou de seu peão Eu toido pra errar Sou peiro do meio do bolão Tu vem montado em cima do peão Depois dessa aí Eu vou no socadão Que vaqueira louca Já lá sei de composta Agora nós bagaça Nessa porra do meu caminhão O copo na cabeça Ela vai no chão O copo na cabeça Ela vai no chão Que vaqueira louca Já lá sei de composta Agora nós bagaça Essa porra do meu caminhão O Dona Adão O Suíde nos paredão Os PS fica doido Ela descendo Com o copão na mão Mexendo a raba Hoje tem maldade A novinha tá louca Eita não tem condição Amanheceu Beba na vaquejada Já me chamou de seu peão Eu toido pra errar Sou peiro no meio do bolão Tu vem montado em cima do peão Depois descem Eu vou no socadão Que vaqueira louca Já lá sei de composta Agora nós bagaça Essa porra do meu caminhão O copo na cabeça Ela vai no chão Copo na cabeça Ela vai no chão Que vaqueira louca Já lá sei de composta Agora nós bagaça Essa porra do meu caminhão O novo suíde nos paredão As seus viesse pira filha Já lá vai no chão A brinquable chegou Já lá vai no chão 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 Vem curtir comigo Vem bailar gostoso Hoje eu tô sem freio Bora tomar gelo E aproveita, baby Que eu tô pra sorteio Com sede de beijo Vem, não tem segredo Eu disse chega, chega Rala, rela e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom, tá bom demais Eu disse chega, chega Rala, rela e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom, aumenta o som pra paz Aumenta o paredão Abre, vinha, chega Pra cima E vem curtir comigo Vem bailar gostoso Hoje eu tô sem freio Bora tomar gelo Aproveita, baby Que eu tô pra sorteio Com sede de beijo Vem, não tem segredo Vem, 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 vem Eu disse chega, chega Rala, rela e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom, tá bom demais Eu disse chega, chega Rala, rela e beija E vem colado, nega Isso aqui tá bom Aumenta o paredão E vem colado, nega E vem colado, nega Um swing aí do meu real madrinho, vai, vai Alô, mãe, todo par só pra avisar Que hoje eu vou beber, sair, curtir, rapariga Não espere por mim, mantei, dancei, ou uísque, réde ou de pá Hoje é só vodka, agir de fruta e xandor A mulherada já tá vindo pra cá E eu só chego amanhã Eu só chego amanhã Eu só chego amanhã Alô, mãe, todo par só pra avisar Que hoje eu vou beber, sair, curtir, rapariga Não espere por mim, vou demorar Eu tô com as bebês A medalheira do poeta, derador Abri, deixei, du, 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 du E certo, alis, play, alô, banhei Mantei, desceu, whisky, rédeo de pá Hoje é só roca, gente, fruto e xando A mulherada já tá vindo pra cá E eu só chego amanhã Eu só chego amanhã Eu só chego amanhã E alô, pai, tô no bar só pra avisar Que hoje eu vou beber Saí por dia, barriga A mulher não me espere porque Vou demorar Eu tô com as bebês Alô, pai, tô no bar só pra avisar E hoje eu vou Chamar do swing, filha E a barriga Não me espere porque Eu vou demorar Eu tô com as bebês Minha mulher A briga eu cheguei Serra é alma ali, porra O swing dos paredões Hum, eu gostei assim A briga eu cheguei, meu querido E hoje eu vou beber E hoje eu vou curtir E hoje eu vou trair Se não entendeu Então vou repetir Qual é essa? Joga no swing, eu A briga eu cheguei E se eu falo esbê Na pegada do sabão Eu chegava em casa Chamava você pra sair Você com a cara emburrada Dizendo o amor Que eu não tô a fim E eu te falava, mozinho Bora, bora, sair Deitava, virava, dormia Nunca ligou pra mim Então agora eu vou fazer você pagar O constrangimento que me fez passar Se tá me evitando Então vou fugir O que aconteceu Eu não tô nem aí E hoje eu vou beber Você Hoje eu vou curtir Você Hoje eu vou trair Você Se não entendeu Então vou repetir E hoje eu vou beber Beber, beber, beber Você Hoje eu vou curtir Você E hoje eu vou trair Você Se não entendeu Vou repetir Pô Eu chegava em casa, chamava você pra sair Você com uma cara emburrada e dizendo, amor, eu não tô a fim Eu te falava um zinho, bora, bora sair Tentava, virava, dormia, nunca ligou pra mim Então agora eu vou fazer você pra cá O constrangimento que me fez passar Se tá evitando, então vou fugir O que aconteceu, eu não tô nem aí E hoje eu vou beber você Esbalança! Você, e hoje eu vou trair você E se não entendeu, então vou repetir E hoje eu vou beber você E hoje eu vou curtir você E hoje eu vou trair você Se não entendeu, então vou repetir Chamava o swing Na gostola, solta a bola, não tem um bobe 8-0-11, 2-0-11, tô todo que é com o pelo cobre Chega a cachorra, cinco namorada, cara de santinho, mas não vale nada Olha, que os quebra é piracanhas Mas bora no dedo, se chama No sentimento não Os quebra é piracanhas Mas bora no dedo, se chama Eu disse bota, 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 bota o play aí Bota, bota, chama Bota, 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 chama A briga eu cheguei Mudou, os meninos não arrebentaram O terror dos velhinhos se ativou Olha que ala esquece A nova linha louca, todo o que se dá no pé Pelo jeitinho que nós faz Sabe que isso é o grande prazo Tem o cacá, de melhor viver no tipo GTA Apoio ele não tem hora pra acabar Gelosinho de fruto, solta uma costela Solta a porta do mundo Tem o bujão, fez zero osso, zero ombro Tocou pé, copo pelo morrozinho Pena cachorrada, cinco namorada Cara de santinho, mais um alemão Olha que os quefe é pirassão Mas bate no dedo sim 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 Mas bate no sentido Não vai desistir Bota, 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 bota Se tem palito morão já sabe qual é o seu O soldado malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sentimento de amor Compromisso com minha globa e tubarão Se quer cair com o popô, não via então Cair, já que você duvidou do que eu sou Cair, mas te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Se quer cair com o popô, não via então Cair, já que você duvidou do que eu sou Cair, mas te maceto depois do baile E te maceto depois do baile E se tem palito morão já sabe qual é o seu O soldado malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo, sentimento de amor Compromisso com minha globa e tubarão Se quer cair com o popô, não via então Cair, já que você duvidou do que eu sou Cair, mas te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Ou se quer cair com o popô, não via então Cair, já que você duvidou do que eu sou Cair, mas te maceto depois do baile Te maceto depois do baile Pra cantar comigo, JL estourado O prato eu pude imaginar Final de vaquejado eu sei beber rapariga A que pede o teu beijo foda Me tirou da bagaceira E o que era falado do tio Eu quero pra vida inteira O vaqueiro chondou, chondou E quem passava o rodo nas suas curvas rodou Chava! Ô vaqueira da minha vida Tudo isso me mudou em minha rotina Agora o vaqueiro bruto Vá de desmoxinha Quero a boca do pé Só tua lovinha Ô vaqueira da minha vida Tu desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Dorme de conchinha Não quero a boca do trem É só tua lovinha O nome dele é JL estourado Cê tá aí, ei A briga chegou Bora, Marcinho, meu filho Vamos juntos HP Diesel Vamos Pra que eu pude imaginar Final de vaquejada Eu sempre dei, rapaz, ligar Balança! É muito beijo foda Me tirou da bagaceira E o que era pra manantinha Eu quero pra vida inteira O vaqueiro chondou, chondou E quem passava o rodo nas suas curvas O vaqueiro da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Você dorme de conchinha Não quero a boca do trem É só tua boquinha Ô vaqueira da minha vida Tudo desconfigurou a minha rotina Agora o vaqueiro bruto Dorme de conchinha Não quero a boca do trem É só tua boquinha O nome dele é Jata, era estourado Alice Play com o novo Zinho É isso, vai foda Qual é isso? Vamos Na pegada dele A mão juniu que chega Ô, meu sapão, bota pra cima A minha torcida É pra mim Puxa, meu migué Quando a sanfona toca Vai e eu me remexo Quando a sanfona toca Vai e eu me remexo Sarrafão na bateria Começo desmantelo Sarrafão na bateria Começo desmantelo Quando o sol tá metaleira Taco, taco, remexo E joga a boca assim Vem, grita, play Toca essa bomba com o doca, viola Com o rossô na percursão Toca essa bomba com o doca, viola Com o rossô na percursão Ô, talo, esprei Cadê você? Eu vim aqui pra remexer Ô, talo, esprei Não para não Só tá faltando a cuscuzera Do bujão Ah, moleque Joga a mão pra cima e liga Ei, 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 ei O nome é dos ruídos Parabala Enquanto o meu Miquelhas toca Aí eu me remexo Quando a sanfona toca Aí eu me remexo Sarrafão na bateria Começo desmatelo Sarrafão na bateria Começo Quando solta a mertaleira Taco, taco, remexo Aí Joga a mão pra cima e vem Ei, 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 ei Fala a minha Taca essa 통 Taca essa bomba Com o rossô na percursão Taca essa bomba Na cuscuseira do bujão Suíga porra A briga eu cheguei A banda do poeta de nadal Quebra tudo aí, sapou Bota suíga e briga Não dou confiança pra picante Mas esqueci de falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor na sua vida Hoje eu sou filhada Chegar meu banho vai ganhar multa Não vai ter seu nome nem pedido de desculpa Tu se iludiu, tu se apagou, tu é vacuna De vez mulher que me aparece, eu já vou a lua A briga chegou, chegou Essa é a banda do poeta de nadal Não dou confiança pra ficante Mas esqueci de falar pra ela E o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta O que eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada Chegar minha mãe vai ganhar muda Não vai ter seu nome nem pedindo desculpa Tu se iludiu, tu se apegou, tu leva a culpa De três moleque me aparecem, eu tô maluca Ai, 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 que me dá perversão Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Ai, 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 que me dá perversão Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Você é uma tripa Essa é a barra do morro da sua vida Ai, 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 que me dá perversão Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Essa é a barra do morro da sua vida Olha a oncologia Olha a oncologia Cuidando meu sorriso Eu tô mal, eu tô mal, eu tô mal Quê, eu tô mal, eu tô mal Quase que não durmam Que lá pra de bunda ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, joga e se encontra Eita, senta, sarra, sarra, balança vai! Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Essa aqui bicha doida, joga essa bunda pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, 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 pra trás Joga essa puta pra trás, né gostosinha Sentar em esboa, o novo sublinho dos paredão O terror dos V.S. Passei a noite pensando, quase que no duro Que lá pode rababou, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, jogue se contrai Senta, senta, sarra, sarra, jogue se contrai Passei a noite pensando, quase que no duro Que lá pode rababou, ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra, jogue se contrai Senta essa resarra, vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda lá no chão com essa menina É demais e vai pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás E essa mina é tudo, já joga essa bunda pra trás De segunda a sexta-feira Eu tô com a namorada Dia doze de junho Eu passo com a namorada Dessa vez sou diferente Arrumei uma louca Que passou a ter ciúmes E rasou até minha roupa E o pior que eu gosto Chegou o final de semana É o dia da rapariga E chega o final de semana É o dia das rapariga E chega o final de semana É o dia das rapariga E chega o final de semana É o dia das rapariga Valor na ilha Final de semana É o dia delas Vem da palma Sou eu Vou de segunda a sexta-feira Eu tô com a namorada Ó, minha filha gostosinha Dia doze de junho Eu passo com a namorada E dessa vez sou diferente Arrumei uma louca Passou a ter ciúmes E rasou até minha roupa E o pior que eu gosto Chegou o final de semana É o dia das rapariga Valor na ilha E chega o final de semana É o dia das rapariga É o dia delas Chegou o final de semana É o dia das rapariga E chega o final de semana É o dia das rapariga Quero ver, quero ver, quero ver Vamos lá, sai É a galera do papai Certa ali, espreja o madrinho A briga eu cheguei Olha o sucesso ali, filha Corta, pata, eu não tirei, sacou Ora Rafael, peça, meu querido Cê agora tem, pensa que o dinheiro é que volta tudo E a riqueza é que manda nesse mundo Quem tem petróleo e quem tem ouro é mais de nada Mas eu já vi, muitos impérios e tesouro da inaga Vi se acabar com o olho de serra pelada Mas o que eu tô falando nunca se acaba É xinim, que manda nele, manda em tu e manda em mim Tudo que eu faço é pensando no xinim Tudo que eu ganho eu tô gastando no xinim É xinim, que manda nele, manda em tu e manda em mim Tudo que eu faço é só pensando no xinim Tudo que eu ganho eu tô gastando no xinim Cê agora tem, pensa que o dinheiro é que move tudo Toda riqueza é que move esse mundo Quem tem petróleo e tem dinheiro é mais de nada Mas eu já vi, muitos impérios e reinado da inaga Vi se acabar com o olho em serra pelada Mas o que eu tô falando nunca se acaba É xinim, que manda nele, manda em tu e manda em mim O tempo todo é só pensando no xinim Tudo que eu faço é só pensando no xinim É xinim, que manda nele, manda em tu e manda em mim Tudo que eu faço é só pensando no xinim Tudo que eu ganho eu tô gastando no xinim É xinim, que manda em mim É xinim, que manda em mim É xinim, que manda em mim Qual é o meu querido Rafael Alberto? Tamo junto! É xinim, que manda em mim É xinim, que manda em mim O cara de carrão mas só quer tirar onda a onda Cara de carro, as gatinhas vão atrás Eu não tenho carro mas não sou nenhum otário Eu não tenho carro só tenho uma bicicleta Varneair do alumínio Tu, 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 tu Eu quero em minha gata mas ela me considera Eu não tenho carro só tenho uma bicicleta Não existe, não me creio, existe alguém bonito Existe o cara liso, existe o cara liso Tudo que eu queria era pra eu sempre te amar Mas tu não cresce, só sabe reclamar Tudo que eu queria era pra eu sempre te amar Mas tu não cresce, só sabe reclamar Me perdeu, não quero mais viver Tu não gosta de unise e eu não quero mais você Me perdeu, não quero mais viver Tu não gosta de unise e eu não quero mais Você O cara de carrão Mas só quer tirar onda, onda E cara de carrão As gatinhas vão lá atrás Não tem um carro Mas não sou nenhum rodar Tem uma mic massa E uma gata pra curtir Eu quero em minha gata Mas ela me considera Não tem um carro Só tem uma bicicleta Não existe homem feio Não existe homem bandido Existe um cara liso Existe um cara liso O que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar O que eu queria era pra sempre te amar Mas tu não cresce Só sabe reclamar Me perdeu Não quero mais se ver Com uma parça de unice Eu não quero mais dizer Me perdeu Não quero mais se ver Com uma parça de unice Eu não quero mais você Olha, pega, olha a batida do horror E você pede o meu amor Mas o que passou Mas o que passou eu não sei Joga pra cima Joga pra cima Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Se já se vai Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor É forró É forró É forró É forró É impossível E você pede o meu amor Mas o que fazer eu não sei A menina Com bebezinha Vai, vai, vai E pode ser essa confusão Ilusão do coração Essa é a banda do porta do Natal Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu E não consegue engançar Vai, vai Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Beijo o seu rosto E fico de paixão Então você diz pra mim Diz assim, vai Esse amor É impossível Esse amor É impossível Esse amor é impossível Esse amor é impossível Correu e dá-lhe-splay A briga sucesso Sim Sim Obrigado, Fernandinha, te amo, querido Obrigado, dali-splay A briga sucesso O meu saco, Jorge Marcel É o cara Joga na pegada, na batida do torrão O dom, o sumo em vidro, o saratão O homem que ganha é o crédito, é Faz o medo Ontem eu chorei no meu quarto O abenço eu retrato comigo Botar a parede É tanta saudade no meu peito Que invade a mão E aí? Tento disfarçar E aí, meu gente? E o quê? Onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente Eu vou te procurar pro tempo Eu vou te dar amor E aí, eu só sei amar você E aí, eu só sei amar você E aí, eu vou te dar amor Chego do trabalho, tomo banho e saio a noite Novamente a te procurar Pro medo de dar a bola E com você, você perdi É com você que vou viver essa paixão Tô completamente louco por você Não consigo mais pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você E meu amor O que que é isso? Chega, Gavião Tá tudo diferente, filho Nós não se cala não, nós canta mesmo Vamos, Simão O novo suído do Sarendão É Talisplay, Gavião É a banda do Donatão Tá me falando muito, só que agora eu me calei Achei que eu tava certo, só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você A vez o que foi contradição O que que eu deixo meu coração Se você só queria o meu bem Só queria me perder Que eu achei feito um bobo Que não doeu Poderia estar bem Só que não tô nada, nada bem E se é, Gavião Eu tô sofrido de novo E se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Pra pertinho de mim Gavião Se eu soubesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter fim Por quê? Você só queria o meu bem Só queria o meu bem E eu agitei do novo De novo Poderia estar bem Só que não tô nada, nada, nada bem Eu tô sofrendo de novo A metaleira do poeta Dona não É o Jojo, o Dieninho e o Matinho É porra demais, meu Gavião Chegou É o Jojo, o Dieninho e o Matinho Chegou Chegou O Dio É a primeira vez que eu te vi Me apaixonei Samira, eu te encontrei Eu não entro na lábia De homem pra carador Conheço o que é a barroa da Alice Que me ensinou Filha, você é da minha Bota, pode se mancar Já sei teu repertório Pode economizar É se fazer de santo Mas é só pra me ganhar Levar pra cama e depois vai estalhar Anakin, Deus amiz Como foi que aconteceu Contando o povo marurgim Vai dizer que me É se fazer de santo Mas é só pra me ganhar Levar pra cama e depois vai estalhar Eu também acho que o nosso divson Foi que aconteceu Contando o povo marurgim Vai dizer que me Olha a mina, seu telefone, eu tô afim, depois vou te ligar Ou pra gente chamar Foi a primeira vez que eu te vi, me apaixonei O nome dela é Samira Show Eu não entro na lábia, eu te amo, me empaqueira Conheço minha papo, irmãinha que me ensinou Então você na minha volta pode se mandar Já sei meu repertório, pode economizar Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Levar pra cama e depois vai estalhar Cantando meus amigos, como foi que aconteceu Contando com a mulagem, você vai dizer que me Quer se fazer de santo, mas é só pra me ganhar Levar pra cama e depois vai espalhar Cantando meus amigos, como foi que aconteceu Contando com a mulagem, você vai dizer que me Vamos entrar na Samira Show Alô, papinho A barca do porreco, a danada Inspiração nos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Porque para pra refletir se meu reflexo É você aprendendo a sua vida, compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre estive, fosse nunca parei de voltar Como no filme, no final, tudo vai dar certo Quem foi que disse que pra cá, junto, precisa O que eu quero te dizer vem pra cá, pra ver que juntos estamos sem se falar O nome dela é Vitor Santos O tempo que passamos juntos só fica pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Pra quem fala que namorar é bem-vindigo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Juntos um balanço da rede sobre o céu estrelado Sempre acontece, eu vou parar quando estou no seu lado A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo E eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá, pra ver que juntos estamos sem se falar Mais uma vez que tinha algo, eu pensei E eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá, pra ver que juntos estamos sem se falar Mais uma vez, o nome dela é Vitor Santos E pra cantar comigo, Gavião Quando você diz que me quer O coração chora de dúvidas Se realmente quer porque não fica comigo Gavião, não me dê Vai no coração em saber Existe outra alguém com você E os seus abraços e seus beijos Quem ama? Vai! Guarda quem ama, quer estar sempre perto Gavião, você é o que? Quem quer faz de tudo pra dar certo E essa sua indecisão E essa sua indecisão Não faz nem no meu coração Que já se entregou por inteiro O lindo momento de amor O lindo momento de amor Que no pensamento ficou Será que nem no momento Sente o mesmo Vai, 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 vai! Guarda quem ama, quer estar sempre perto E essa sua indecisão Quem quer faz de tudo pra dar certo Então por que cuidou também de mim Então por que cuidou também de mim Me seduziu Me deteçou Diz que me quer Mas comigo não Gavião 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 Não faz assim, não me toca, assim você tá letrado Por isso que moramos há um tempo, mas amores tem nada Tiramos do meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo lá, tu vem e sabe Às vezes dá vontade de avançar Mas é ressarciar E sei como estou a gritar Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Eu só quero fazer tudo certo Não, não vou soltar Por isso que vai ter esperado A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser igual que esquina qualquer vez Tem que ser absencial Fora do normal A você igual E a nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser igual que esquina qualquer vez Tem que ser absencial Fora do normal A você igual Eu te amo, meu querido Olha, meu querido Deus sabe, sei que eu vou sentar outra vez Deve haver um jeito pra ter Ela de vez Eu dei um tempo a mais Seguindo eu fui logo atrás Dei um abraço por trás Ela ficou bem doida Então vou ter um pouco debaixo da sua blusa Disse baixinho, hoje eu te quero inteira Eu disse, tudo bem Tu tá indo? Tudo me deu nessa minha chão De arrumar tudo Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu pensas Às vezes dá vontade de avançar Pra se ensaciar Sem como estou aguentando Muito surpresa Tu sabes que é minha vontade De dizer não Eu só quero fazer tudo certo Não vai se afastar Alô, me agarrai E agarrai, já foda A nossa primeira vez não vai ser no carro Não pode ser igual que esquina e qualquer pena Quem que ser absencial Fora do normal E agarrai, já foda E agarrai, já foda O nome dele é E sem querer, eu comecei a me apaixonar Balaça, Fernandinha, e por você Agora não tem jeito, não posso mais falar E esse amor, vem e vai de meu coração E por favor, eu vou daquele jeito Fernandinha, canta aí, filho Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, eu saberia o que fazer Eu não me entrego, não faço mente Qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer Mas isso passa, é passageiro Se fosse amor, tenho certeza, eu saberia o que fazer Eu não me entrego, não faço mente Qualquer garoto sabe muito bem o que eu quero dizer E calma meu amor, prometo que você não vai se arragar Eu vou te dar o que quiser E calma meu amor, prometo que você não vai se arragar É o novo sucesso dos peralhões O novo sucesso dos peralhões O novo sucesso dos peralhões Vai! O novo sucesso dos peralhões Eu desprezo, por favor, saia daqui Para você de sua indiferença E sua falta de paixão Eu vou seguir o meu caminho Sem essa de solidão Pois você brincou, brincou, brincou demais Veri os meus sentimentos E fez da minha linda vida Apenas um tormento Eu quero ver você Sofrer bastante Pagar por tudo o que me fez E pra te lastimar E esquecer que um dia Vai vagabundo! Vai! Saia daqui! Não quero mais E sua cara vai embora No telefone nem me escreva Pois é hora Eu te deixar De eu te deixar E curtir A minha vida Olha você Não merece Nem meu respeito Nem minha consideração Vou te esquecer De tirar do coração E nesse jogo Encontrar uma saída Puxa vagabundo! Uau! Meu filipão! Abre e mexa De cima! Balança! Abre e mexa Obrigado, filipão! Tamo junto, meu querido! Saia daqui! Abre e mexa Cheguei! Cê tá listeando E Fernandinha do Real Olha a pressão! Sucesso! A metade nação! Pra nossa filha! Essa é a bola do poeta do Nadeu Bora, vim, tubinho! Bora, vim! Vai, vai, vai! Ele diz que o homem tem seu jeito de amar Diferente da mulher pode até se enganar O coração da gente fica dominado Tudo se transforma O importante Boa lá, Davi, meu bem Já comei porres por você Já virei noites pensando em você Já dormi abraçado com a porta sua Beijando e pedindo Pra sonhar com você Verde aqui o nome dela Isso é real! Olha a pressão, hein! Vai, Danarão! Vai, vai! Simba! Abre, quer cheguei! Abre, abre! Vai, Fernandinha, quer roubar tudo, filho! Simba! Ela diz que a mulher tem seu jeito de amar Diferente do homem pode até se enganar Eu sei que quando rola sentimento Tudo se transforma O importante é amar Já tomei porres por você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Já virei noites pensando em você Já passei o dia inteiro Alugando minhas amigas Só falando em você Eu sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de filipão Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Chama a meta O dinheiro ali Eu sou um menino Para eu ver Abre, quer cheguei Certa, lentei Filipão, filha! Vai, vagabundo! Eu sou um cara de sorte Sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de desenrolar Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de desenrolar O pão para o pão Eu não preciso pagar O vagabundo paga tudo E tudo é limitado Tem cachaça e tem cerveja Eu vou bebendo Chego com o Dallas Play Só não bebo veneno Cara de sorte Eu sou um cara abençoado Fala! Mas sou de desenrolar Eu sou um cara de sorte Eu sou abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de desenrolar E eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de desenrolar Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas sou de desenrolar E quando eu vou no camaré Eu não pago Eu peço a bebida Acendo um cigarro Tem mulher por todo lado Tem mulher me olhando Chama os dois, vem aí Vai! E eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Só não tenho dinheiro Mas Dallas Play vai E eu sou um cara Cara, 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 cara Vagabundo Quando sai na meio dia Mas sou de desenrolar Eu sou um cara de sorte Eu sou um cara abençoado Chama a metaleira Chama a metaleira Chama a metaleira E isso é Dallas Play O meu sapo O novo surguinho nos baranda Foi minha show Tá licor A grande oceanou Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo Agora sou motivo de chacota para os meus amigos Foi com a mania, o que você fez pra mim Sabe, a sua forma de conquistador me deixou insegura E aquele cara que nos separou foi só uma aventura Agora eu choro, choro, choro te pedindo pra montar Aqui, 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 ó Te atendo escondido pra não ter que me explicar pros meus amigos Você também fica com saudade, mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de uma dona cama Então começo a sofrer, porque por enganar o cara que te ama E quando eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você, porque te enganei sem saber que te amava Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo Agora sou motivo de chacota para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz Isso é covardia, o que você fez pra mim E agarrou Sabe, essa rameada da sua forma de conquistador me deixou insegura E aquele cara que nos separou foi só uma aventura Agora eu choro, choro, choro te pedindo pra montar Aqui, vai, 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 vai Já tendo escondido pra não ter que me explicar pros meus amigos Você também fica com saudade, mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de uma dona cama Então começo a sofrer, porque por enganar o cara que te ama E quando eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você, porque te enganei sem saber que te amava Chama essa missão Maria Garras Maria Garras, maravilha Empurra Empurra Senhor, bora Raul Aô, cabrinho que chora Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Então você eu rodo no mundo, tudo em um segundo Eu perco a razão Eu peço um monte de venceira Fico na noideira Por essa paixão Aqui vai Eu sou louco por teu sorriso Tudo que eu preciso é com você sonhar Eu quero provar do teu beijo Sempre que te vejo Só pensa é te amar E desacenda E sou apaixonado por você E sou apaixonado por você E meu maior desejo é te ter E você virou minha cabeça E você invadiu meu coração Com a força de um furacão E vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Já vem! E você invadiu meu coração Com a força de um furacão E vem pra mim Antes que eu me enlouqueça Já vem! Alta aí, playboy! Palas aí, neném! A briga cheguei! Senta aí, alta aí! Já fiz moto de motel Sentado em cima do carro E a mina por cima de mim Com o estudo levantando Já fiz moto de motel Sentado em cima do E a mina por cima de mim Com o estudo levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Bora, tá no spray, balança, vai! E ela falou que ela é foda Que ela é muito experiente E vai tomar de costas Chama! Olha que vai tomar de costas Mamã vai tomar de frente Vai tomar de costas Vai tomar de frente E vai tomar de costas Vai tomar de frente E vai tomar de costas Também vai E joga a mão pra cima Só quem tá solteira E aí E aí Cê anda aí Caris Chama, pai! Já fiz moto de motel Sentado em cima do Vão E a mina por cima de mim Com o estudo levantando Já fiz moto de motel Sentado em cima do E a mina por cima de mim Com o vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E quicando Sarrando, sarrando Vai, 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 vai! E ela falou que ela é foda, que ela é muito experiente E vai tomar de goza Olha que vai tomar de goza Olha que vai tomar de goza Olha que vai tomar de goza Vai tomar de goza Vai tomar de goza Que o maga vai, vai, vai Pra laçar meu negócio é o da índice Brota a listra e o playboy Faz um sinalzinho da amizade E joga a mão pra cima e grita E faz um sinalzinho da amizade Suíte, quinhentos e cês foi ela quem fez a escolha Vou na cama redonda, deixei ela muito louca Só tapou na bunda só Cadu com o fundo só Tapou na bunda só pra cima Papai, a chanquetalinha na língua Ai, como é que pode? A chanquetalinha na língua Ai, como é que pode? Apetito, cê E o rio lido, papai Ela fode, fode E essa mina fode Ai, ela fode Fode E essa mina fode Ai, ela fode Fode E essa mina fode Ai, ela fode Fode E essa mina fode Vai Ali, meu cê Cê tá meçando E ela vai, vai E o que vai Falou, sai da mesa Pra lá E pra cá Vamos, negão Vai No índice Que é tudo Cê foi ela Quem fez a escolha E na cama Redonda Deixei ela Muito louca E vai Só tapou na bunda Só Soca E vai Só tapou na bunda Só Soca Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? Joguei balinha na língua Ai, como é que pode? O tapetino Estou levando o perolino Essa mina fode Fode E essa mina fode 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 Essa mina fode Olha, ela fode Fode E essa mina fode Olha, ela fode Fode E essa mina fode Vai Se a Tálispeu e o Playboy Para sair Joga pra cima O nome Os meninos Chegada aí, Playboy Bora, Tálispeu Faz um sinalzinho A amizade Você vai Vai E é o que que é isso? A sovinha do baile É tanto em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito Vem, 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 vem O pai que tem mais talento Qual é que sabe mais? Joga, vai E vai começar o combate Joga Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 soca O pai tem mais talento, o pai que sabe mais E vai começar o combate Eita porra vai Soca, soca, toma, 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 bate, bate com vontade Toma, ou bate, vai vai Soca, toma, toma, chama Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Toca, toma, toca Joga no belezão, sapão Os nomes são meninos, garota Sapão, vamos testar o paradão, vamos ver se tá legal Vamos testar, testa o grave aí, filhão Testo médio, boy E o agudo O novo suírio dos paredão E pra cantar comigo, filhão Oi, vagabundo Vagabundo, abre meu celular E no meu carro tem um som, é um famoso placadão Quando aumentar o volume, nego, sente a pressão E abre a bala, solta o som, pra galera sair de mar A moçada se agita e começa a balançar E a mulherada pede progredirar Bota o forró pra remexer É talis, pleno e filhão que vai tocar a porra E pra aumentar tem que testar Testo grave Testo médio E o agudo Abre a bala, solta o som É filhão, chama Que tá fora E abre a bala, solta o som É talis, pleno e surrigando E abre, abre a bala, 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 bala Solta, solta, solta o som Isso é filhão E abre a bala, solta o som Isso é talis, pleno e surrigando Os paredões Vai, terror do ZF, lindo Falou E no meu carro tem um som, é um famoso placadão O mundo do negocio te abraça E abre a bala, solta o som Pra galera se animar Forçada se agita e começa a balançar E a mulherada pede progredirar Bota o forró pra remexer Bota o sapão pra swingar E talis, pleno e vai testar E o teste grave Testo médio E o agudo, porra E abre a bala, solta o som É filhão e talis, pleno e surrigando E abre a bala, solta o som É o sapão Quem tá grovando E abre a bala, solta o som É talis, pleno e surrigando E abre a bala, solta o som É filhão e talis, pleno e surrigando Chama em Deus, chamei O terror dos VF Chama Uhul Simão, simão Gostou? 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 E eu gostei demais Ninguém desfaz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro muito bem Que eu te quis O pessoal me dão ultimamente Que saudade quando a gente Vem lá feliz A luz que está no ar O rádio não parava de tocar Nós dois viram no ar Agora só me resta recordar Oh caro, já dá nada E sem o teu amor, amor E toda a tristeza Tudo já passou Oh caro, sem o teu amor Tudo é tristeza Tudo já passou É o gavião e o talis play Eita porra É suípa, mas de medo, bebê Vai, buch Obrigado, meu querido Gavião Tamo junto, vamos lá Você é o cara, meu querido